E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Decesso World F16C Viper. Tem um assinante do nosso canal, o Ciro, ele pediu que eu fizesse uns vídeos rápidos, vai ter de ser rápido pessoal, não vai dar para ser tutorial não, vai ter de ser um vídeo rápido. Ele pediu para fazer vídeos do F18 e do F16. O F18, o pessoal do Decesso tinha se comprometido a terminar ele esse ano. Eu estou acreditando que ele não vai terminar esse ano, vai terminar ele lá para o comecinho do ano que vem, 2021. O F16 não tem nem previsão. Apesar do meu canal já ter vídeos de radiocomunicação do F16, eu só não me lembro se eu coloquei do F18, mas tudo bem, vou fazer o vídeo rapidinho aqui. Não considere esse aqui um tutorial não, viu pessoal? Ele também pediu para fazer vídeos de navegação, como ADF, TACAM e ILS. ILS e o famoso pouso automático, né? Eu estou aqui no mapa do Golfo Péssico. Eu criei uma missão rapidinha aqui que eu vou usar ela tanto para o F16 como para o F18. Então, por isso eu vou fazer primeiro dos rádios e depois eu passo para as outras funções. Primeiro eu vou fazer do rádio do F16, depois o rádio do F18 e aí vou intercalando. Eu já coloquei aqui alguns elementos aqui. Por exemplo, eu estou voando com um ala. Olha o meu mouse aqui. A frequência para eu me comunicar com o meu ala é a frequência 305. Frequência 305 para eu me comunicar com o meu ala. Anota aí. A frequência dessa base aqui é a 121.800 para VHF e o UHF 250. Nós vamos usar só a VHF para ficar mais fácil. Eu coloquei mais alguns elementos no vídeo aqui, que será um AWAC. Vamos tentar nos comunicar com o AWAC. A frequência dele é 251. E o avião tanque, a frequência dele é 252. Então, vamos nos comunicar com um AWAC, um avião tanque, com o nosso ala, que vai voar com nós, e com o pessoal da torre de comando aqui. Eu vou carregar a missão rapidinho aqui. Por isso, acompanha aí. Vamos ver como é que é lá dentro da aeronave. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. O nosso ala está aqui do lado. Então, esse aqui é eu. Esse aqui é o ala. Esse aqui é o AWAC. Esse aqui é o avião tanque. Copiou aí? Está vendo esse botão aqui? O FC. Quando ele está nessa posição, eu uso esse rádio aqui. Quando, quando, quando ele está nessa posição de backup, o backup up, eu uso esse rádio aqui. Mas, geralmente, ele só funciona nessa configuração, quando esse rádio aqui pifa. No DCS Word ainda não tem simulação de falha para o F16. O F16, lá no editor, não tem aquela opção de configurar falhas. Por isso, quando essa posição da chave do backup está nessa posição, você só usa esse rádio aqui. E, quando ela está nessa posição, você usa só esse rádio aqui. Por isso, vamos usar o nosso rádio normal. É o que é o VHF. Vamos configurar da torre. Vamos, é... Só diminuiu o volume aqui. Isso aqui é o volume do rádio. Tanto 1 como 2. Está pegando aí, Ciro? Vamos lá. Com 2. VHF, a frequência da base, como eu mostrei, vai lá no F10, se você tiver dificuldade de achá-la no editor, e eu não sei como você vai carregar a missão. No F10, geralmente, tem a frequência aqui. ATC, 121,800. Então, a frequência que está aqui no VHF é 127. Não é essa, não. Ah, tem outro detalhe. Lá no editor de missão, você também pode carregar preset. Tanto é que esse vídeo aqui, eu já deixei um preset salvo aqui. Mas, primeiro, eu vou mostrar nas... É... Digitando aqui nesse rádio. Se você quiser voltar, ó. Pegou? Então, no COM 2. 121. Opa. Errado. 121,800. E dá ENTER. VHF. O HF. VHF. Aqui, ela é selecionada, ó. Tem alguém em casa? Essa parte deu pra pegar bem aí, né? Agora, deixa eu mostrar aqui. Ela tá a 120,800, né? Vamos mostrá-la de novo. É... 121. 0, 0, 0, 0. Ali, ó. A frequência. VHF. Vamos ver se a torre responde. Nada, né? PHF. Nada, né? Depois eu vou mostrar um preset lá, quando eu tiver lá em cima. O nosso alvo vai nos seguir até decolar. Por isso, eu vou cortar o vídeo aqui. Quando eu tiver lá em cima, eu volto. Acompanha aí. Ele tá rolando, né? Vou cortar o vídeo aqui e decolar. Assim que eu tiver lá em cima, eu volto. Ah, não. Tem de mostrar a cabeceira da pista ali, né? O rádio. Voltei de configurar o rádio de novo. Coisinha rápida, pessoal. Pera aí. Olha aí, ele tá vindo. Beleza. Vamos configurar o rádio aqui de novo. Com dois. Com dois. Cento e vinte e um. Enter. Só tem que pedir permissão pra decolar, né? Beleza. 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 Já voltamos aqui dentro da aeronave. Já estamos estabilizados. Tá vendo o meu mouse aqui? Olha o nosso ala aqui do lado. Lembre-se bem. A comunicação com ele é a frequência 305 UHF. Que, por sinal, já tá configurada aqui, ó. Que é aquela que está salva lá quando você cria a missão. Então, o UHF, o Eggman 2, vamos ver. Vamos dar só uma ordem dele pra ele aqui, pra ver se ele tá atento ali. Beleza. Vamos mandar desligar o rádio. Dá pra pegar aí, ô, Ciro? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não. É lógico, você só vai escutar essa comunicação e só vai falar com ele. nas frequências, se o rádio estiver aberto, né? Vamos ver aqui. Formação. Line. Speed. Open. Abrir formação. Não, 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 não. Vamos pedir pra ele ficar no go-line. Go-line. Beleza, tá funcionando. Formação. Abrir formação. Já abri mais ainda. Vamos dar pra ele voltar pra posição. Olha lá. Chegou aí, ô, Ciro? Geralmente ele vai ficar atrás de você. Vai te proteger. Olha lá. Voltar à formação. O menu de rádio, infelizmente, o DCS não dá muita moral pra esse não, viu? Se você procurar os comandos de rádio separadamente, você não acha fácil. Mas a parte de configuração, você viu que foi quando carregou. Quando você cria a missão sua, ou quando você carrega, você e o seu ala, geralmente tem a mesma configuração. Então vamos mudar aqui pro rádio. Vamos comunicar com o nosso, deixa eu ver aqui, com o nosso AUAC, frequência 251. Vamos mudar pra esse rádio aqui pra backup, vamos mudar pra esse rádio aqui. Rádio ligado. A frequência é 251. 251. 251. 251. 251 é o nosso AUAC. Continua UHF. AUAC. É... Vector Bolzai. Aqui, ó. 251. Só vê um negócio aqui. Ele já fica salvo aqui, ó. Não sabia disso, nem sabia que isso tem falta de salvagem aqui. Tudo bem. AUAC. Vê todo o tanque. Overlord 1, 1. Ford 1, 1. Alpha, check to tanker. Ford 1, 1. Overlord 1, 1. Texaco, atos bols, 1, 8, 8, 4, 1, 8, 4, 1, 9, 10, 20. Certo. Vamos mudar para a frequência do avião tanque. 252. Ainda. UHF. É... Tanque. Texaco, 1, 1, 4, 1, 1. Requestra de rejoin. Olha o nosso AUAC ali. Agora que ele está chegando aqui. Texaco, 1, 1, 1. Proceder a pré-contact. 15,000. 3, 5, 0. Support. Rejoin. Deu para pegar aí? Vamos voltar aqui. O 305. Lembra que ele ficou salvo aqui, né? Vamos voltar para isso aqui. UFC. Aí, aí. O 305 está sobreposto aqui. Vamos ter de configurar de novo. Aqui é o nosso ALA ali. Se você tentar se comunicar com ele. Pegou? A frequência que eu tinha colocado aqui, ela ficou salva aqui. Eu não sabia que ele fazia isso. Mas tudo bem. Vamos em com 1. É... Beleza. O HF. O Gman 2. Vamos pedir para ele desligar o radar. Beleza, né? Vamos nos comunicar agora com a base de novo. Que eu falei que tinha deixado um preset salvo. VHF. É... ATC... Almirad. Azimuth. Beleza. Agora vamos trocar essa frequência aqui. É... 121. É... 9.0. 121. 9.0. VHF. ATC. Almirad. Azimuth. Viu que não deu certo? A frequência não é essa, né? Lembra quando eu falei que eu tinha salvado um preset lá na edição? Depois eu mostro para vocês de novo. Espera aí. Vamos colocar... Com 2. Que é VHF. E vamos colocar preset. Eu acho que foi o 6. Preset também funciona. Mas você tem que salvar lá no editor. Espera aqui. Eu acho que era 6 ou 16. Qualquer coisa assim. Azimuth. Preset. Entendeu, Oceiro? É... Se você olhar no meu canal, eu fiz uma procura por comunicação, ou rádio comunicação, ou VHF, alguma coisa assim. Você vai achar mais vídeos do F16. Eu só não sei se tinha do F18, porque eu estou esperando eles atualizar ele. A coisa lá está feia. Mas como base, funciona o seguinte. Se esse rádio der problema, nessa posição aqui, esse rádio não funciona. Ele só vai funcionar nessa posição aqui, ó. Então, se o rádio aqui normal der problema, nós vamos funcionar ele só no backup, que vai ser esse aqui, ó. Você configura ele quase do mesmo jeito. Mas geralmente é só em UHF. É por isso? Você quer ver? É. F10? Beleza. Vamos selecionar a base aqui, ó. É por isso que algumas bases têm a comunicação em VHF e UHF. Deu para pegar aí? O próximo vídeo eu vou fazer do F18 sobre rádio. E aí a gente vai continuar. Deu para pegar? Qualquer coisa é só perguntar. Ah! No link desse vídeo aqui, eu vou deixar esse PDF aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o do manual. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Esse aqui é o do manual do que você acha... Não, é esse aqui, não. Pera aí. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Só mostrar um negocinho rápido aqui. A área de trabalho, cadê você? Meu computador... Blá, 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 download... Não, o que eu quero é esse aqui, ó. Cadê o... Ah! Tá aqui, ó. Ah! Ele abriu bem justamente em cima da página, né? Tá vendo esse manual aqui? Pera aí. Esse manual aqui é fácil de você achar ele na internet. Bem nesse site aqui, ó. Deu pra pegar aí? Foi até bom eu colocar no primeiro vídeo aqui que você acessa ele e baixa o manual. Aqui tem os guias rápido. É lógico que esses guias aqui são atualizados, né? Mas você tem de ver a data que ele foi lançado. A princípio do F-16 é essa data aqui. É... 5 do 11. Na verdade, é... 5 do 11, não. 11 do 5. É... Traduzido do inglês pra português ficou o contrário. É 11 do 5. A última atualização dele. Você baixa ele, que é esse manual aqui, ó. É... Frequência... Rádio... Rádio... Pera aí. Rádio... Rádio... Rádio tutorial. 14. Beleza, 14. Começa aqui, ó. 14. Volta. Beleza. Começa aqui, ó. Faz tudo que eu ensinei, tá aqui, ó. Aqui a chave de backup, que deveria funcionar só de um jeito. Aqui tem as configurações de volume dos TACAM, do ILSS, que vão ser os vídeos futuro. Aqui, quando você salva um preset, ou configura com 1 ou com 2. Se você pegar esse manual aqui, vai facilitar a sua vida. Frequências... E aí vai. Copiou? Deu pra pegar aí, senhor? Aqui é o outro rádio que eu mostrei pra você lá. Que é o UHF. A mesma coisa. Ele também tem preset também. Lembre-se bem. Eu acho ele nesse site aqui, ó. Só copiar o link aí que você tá vendo na tela aí. E o vídeo já ficou longo demais, pessoal. Cadê o nosso ala? Nosso ala tá de boa aí. Deixa eu mandar ele pra casa. É, só que o rádio tá na frequência ou tá salva, né? Esse é o problema desse rádio aqui. Eu não sabia que ele salvava isso, não, filho. Frequência. Opa! Opa! O que que foi isso aqui? Tá backup. Beleza! Já vinha a volta. 305. O HF. Ah, esse aqui não. Fly. Tem gain. Deixa eu ver se ele tem algum alvo pra ele. Lá no foco, ele tinha uma comunicação que mandava ele voltar pra base, filho. Ou seja, não tem nenhuma arma. Por isso que eu falei, esse menu aqui, você acha pouca coisa dele. Nos primeiros manuais do A10, tinha uma página que mostrava todo esse kif, mas só que era do A10, né? Aí os caras foram cortando, cortando, cortando. Deu pra pegar isso, Ciro? Como eu falei, com esse manual aqui, ó, você vai ajudar a nossa vida. Mas mesmo assim, eu vou fazer os outros vídeos. Por isso, acompanhe a sequência aí. D-C-S World. É F-16 C-Viper. Estamos fazendo um vídeo aqui possível pra ver se ele se adapta ao rádio do F-16. O próximo rádio será o do F-18. Valeu! O próximo rádio será o do F-18.